A dica de hoje é como entender os rótulos. É uma coisa simples, se você prestar um pouquinho de atenção, basicamente, os países de novo mundo, que são América do Norte, África, Nova Zelândia, Austrália, América do Sul, Chile, Argentina, Uruguai, Brasil, são países que costumam mencionar o nome da casta do vinho no rótulo. O velho mundo, Itália, França, Espanha, Portugal, Alemanha, raramente fazem isso, porque eles vendem mais as regiões, eles têm a cultura do vinho. Então é uma coisa que você precisa aprender um pouquinho mais, não precisa ficar inseguro. Se você quiser se aprofundar, você vai ter onde se aprofundar, eu sempre indico orientações para você nesses vídeos e você vai poder saber. Mas basicamente, eu estou aqui com dois exemplos para ficar bem claro para você. Veja esses dois exemplos. Você tem aqui a garrafa à sua esquerda, que é um vinho chileno, novo mundo, chamado Alamel, é um vinho, inclusive bárbaro, que é biodinâmico e custa menos de 50 paus, lá na Mistral. Você tem aqui o produtor, que é o Lapostole, e você está vendo a casta, é Carmener. Então é um vinho que você já sabe a casta que tem. Este outro vinho, que é um Cô de Rony, já exige de você um pouquinho mais de informação e cultura do vinho. Porque o Rony é uma região da França, onde os franceses já sabem, quem estuda um pouco de vinho sabe, tem uvas típicas da região, que é a Grenache, a Mouvedre, a Syrah, a Sansot, uvas assim. Que é um vinho também maravilhoso, é um vinho diferente. Então você precisa se informar um pouco sobre isso. Basicamente, novo mundo traz a casta, velho mundo normalmente não traz. Quando o velho mundo traz a casta, são vinhos mais simples, que estão querendo justamente consumidores como nós, que somos iniciantes nisso, queremos saber mais. O importante é que se você quiser se aprofundar, tem inúmeras matérias a respeito disso. Mas não se impressione. Às vezes até é legal você se arriscar sem saber a casta, e se gostou, entra na internet, vai para o site do importador, que você vai encontrar tudo lá. Você vai descobrir que, de repente, adora a uva Grenache. Imagina que legal. Você está vendo como é simples? Não tem muito mistério, não. Você arrisque um pouco, acredite um pouco na sua intuição, vá pelo seu palpite e experimente. Depois, se você não sabia que casta era e descobriu que gosta, vá atrás de outros exemplares. Está certo? Saúde!